Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Até o final de setembro, nós teremos aulas de dança avançada. O nosso professor de canto, a esposa dele, a Lise, é professora de dança. E como ela vem de Maquiné para ajudar as escolas, montar o grupo das escolas, para a Semana Farroupilha, o grupo de dança das escolas, eles já vão aproveitar e vão dar aulas para nós e para outros casais que queiram se aperfeiçoar na dança avançada. Quando eu digo dança avançada, se trata, por exemplo, da milonga tangueada, do tiamamé, do xote figurado. Então, porque tem esse rebusque dentro da dança gaúcha, e muita gente quer aprender. Então, isso eles vão nos proporcionar agora nesses dias de final de agosto até a Semana Farroupilha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho